Olá você que como eu é louco por drywall é galera esse vídeo de hoje é para fazer uma homenagem para um cara super gente boa é esse vídeo de hoje é para fazer uma homenagem para um cara super super gente boa que é o Adalberto Laroque do canal loucos por drywall ele sempre começa o vídeo dele falando dessa forma do jeito que eu comecei né bom eu tô aqui em casa bem à vontade na cozinha aqui Laroque ó a gente tá fazendo um macarrão tá é esse macarrão aqui ó a gente tá fazendo esse temperinho aqui ó dá uma olhada a gente tá fazendo esse temperinho aqui Laroque ó a gente tá bem à vontade tô aqui junto com a Vanessa tá é a gente queria fazer sua homenagem para você hoje que é seu aniversário eu não pude tá aí infelizmente queria tá mas o trabalho hoje me agarrou eu queria dizer para você o seguinte cara ter te conhecido fez total diferença na minha vida é você tem um diferencial um diferencial um diferencial que para mim é caráter coisas que coisa que tá faltando hoje em muitas pessoas é foi maior é a maior honra que eu tenho foi ter te conhecido tá foi ter um dia visitado você lá lá na sua na sua escola né lá no loucos por drywall e foi ali que eu conheci esse cara fantástico é eu queria desejar para você muita saúde muita paz muito sucesso muita felicidade eu não vou falar muito porque eu tenho alguns youtubers que quer também falar um pouquinho de você e alguns amigos seus né alguns amigos íntimos que gostam de você e queriam fazer sua homenagem alguns alunos tá bom então meu amigo Laroque eu queria dizer para você que se eu pudesse pedir a deus para te dar duas coisas eu pediria muitos anos de vida e muita 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 saúde tá porque porque eu creio que você é um é um cara que ainda vai formar muitos jovens você ainda vai ajudar muita gente como você tem feito com a sua escola aí é de drywall tá bom um grande abraço agora vamos lá vamos ver o que que essa galera tem aí para falar para você Olá você que como eu é louco por drywall esse é o bordão mais famoso aí do youtube quando se fala de gesso e drywall do nosso amigo Adalberto Laroque que hoje está completando mais um ano de vida Adalberto parabéns é que você continue sendo essa pessoa abençoada que tá ajudando tantas pessoas que tá ensinando tanta gente e cara não você para mim você se tornou um amigo além do youtube a gente se conheceu você se tornou um cara é mostrando cada vez mais sinceridade humanidade com o próximo ajudando muitas pessoas continue assim você é um cara nota mil galera um abraço aí pessoal do pulo do gato esclay parabéns pela homenagem para o nosso amigo lá rock muitos anos de vida tamo junto meu amigo somos loucos por drywall como eu também é louco por drywall feliz aniversário chefe que deus possa te dar muitos e muitos anos de vida e você continue sendo sempre esse cara dez dez não mil obrigado aí pela oportunidade de poder estar ao seu lado de trabalhar contigo poder aprender a cada dia mais com o senhor que deus possa derramar sobre a sua vida bênção sem limite que o senhor continue sempre esse cara amigo parceiro um paizão para mim que eu respeito muito tenho muita admiração espero poder sempre estar ao seu lado nos momentos bons e ruins espero nunca poder perder o teu respeito a sua admiração obrigado por tudo que você tem feito na minha vida na vida da minha família fico um abraço aí para o senhor feliz aniversário tudo de bom tudo de bênção sobre a sua vida galerinha do pulo do gato fala o esclay meu amigo então lá rock eu queria te desejar parabéns cara felicidades tudo de melhor para você o que dizer de você cara você você é um cara sem palavras você é um cara que a gente se conhece há pouco tempo né estamos convivendo há pouco tempo melhor assim dizendo mas assim já no pouco tempo de convívio eu vejo que você é um cara sem palavras excepcional um cara de coração puro um cara que pensa nos outros antes de você mesmo e pessoas assim é difícil da gente encontrar no mundo galera tem que valorizar e eu te valorizo muito meu amigo como meu amigo e como meu irmão um abraço para você felicidades tudo de melhor que deus possa te abençoar você tua casa tua família teus projetos todos à tua volta que sejam anjos que deus possa te abençoar surpreendentemente hoje e sempre um abraço grande um aperto no peito um beijo no coração do teu amigo Fabiano Mirra fala aí professor beleza aqui é o Diego fiz esse final de semana aí o curso com vocês aí no Rio tá é primeiro lugar só tem que agradecer a sua pessoa tá a todos que colaboraram aí a todos os alunos que estão de parabéns mas eu tô aqui hoje para te desejar um feliz aniversário que papai do céu te dê muita paz muita saúde e continue te abençoando por essa pessoa maravilhosa que você é é aprendo muito com você com seu canal com todos os companheiros tá e que deus te ilumine cada vez mais e continue abençoando por essa pessoa maravilhosa que você é que passa o ensinamento sem cobrar nada de ninguém tá bom fica com deus parabéns novamente e só tem que a gente quer dizer que somos loucos pro leal beleza parabéns professor fala galerinha do YouTube então tô vindo aqui nessa tarde tarde maravilhosa abençoada deixar uns parabéns ao professor la roque muitos anos de vida muita paz e que agradecer ele também pela oportunidade né de ter tido um conhecimento bacana né no drywall né quero deixar meus parabéns é isso aí e é loucos pro drywall e estilo na veia fala aí la roque a roque queria agradecer pelo nosso conhecimento que você passou pra gente parabenizar um ótimo parabéns pra você desejo muita felicidade muita paz na sua vida e continue essa pessoa loucos pro drywall estamos junto aí estilo na veia mais uma vez parabéns aí você merece show de bola valeu fala mestre beleza tudo na paz por aí bom quero desejar aqui meu meus parabéns a você tá completando aí mais um ano de vida aí segundo o mestre renato aí tá ficando mais novo completando 52 aninhos tá novão novão chutão né e 52 acho que sim bom é que Deus continue preservando aí essa pessoa que você tem conhecido né já 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 falávamos algum tempo pela internet pelas redes sociais e tive o imenso prazer de te conhecer pessoalmente no curso de estilo frame a lá imagem é e quando você me viu a gente se viu assim você falou rapaz parece que a gente já se conhece algum tempo bateu aquele vínculo e eu achei muito bacana pela tua simplicidade humildade e acima de tudo você tem sido uma pessoa que tem conectado é é é é é pessoas de diversos lugares de diversos estilos de vida diferentes e feito essas pessoas se tornarem amigos se tornarem irmãos filhos pais parceiros na profissão e sem dúvida nenhuma ela tem sido um grande valor não só para o sistema quando da construção a seco mas também como vida como ser humano você tem dado um exemplo é extraordinário tá e amanhã quer dizer e hoje que é o dia aí do loucos por drywall nós queremos aí te parabenizar e que esse dia fique firmado de internacional dos loucos por drywall mestre uma grande honra poder te conhecer e fazer parte dessa família dos loucos por drywall tamo junto bom dia feliz aniversário o professor larroque parabéns que deus te dê muita saúde e paz entendeu é que todos nós desejamos pra você eu e liberto e toda equipe da efa drywall te deseja muita paz deus te abençoe silêncio aí começa por pau vinte e dois que ganhou a pistola e 22 é o semir e o francisco Uhul! Agora é parafusadinha! É a minha aí, puxa o 12! Pera aí! Filma o celular aqui também! Pera aí, pera aí, rapidinho! Pera aí, rapidinho! É esse que ganha! Vamos jogar hoje! Jureia! Uhul! Aê!